Mas, presidente, o senhor vai me permitir, já que essa semana um assunto veio à balha para deixar bem claro a posição do nosso governo. O governo do presidente Jair Bolsonaro é contra o aborto. Respeitamos as exceções da lei, mas estamos, dona Michele Bolsonaro, a favor da vida desde a sua concepção. É um governo que acredita em Deus, que defende as mulheres, que defende a família.